Olá galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Gabriela Ponte, mais conhecida como CineHawk Girl e hoje vim falar dos primeiros episódios do drama coreano The Matchmakers. Vim falar aqui das minhas primeiras impressões, eu vi os três primeiros episódios e baseado aqui no que eu assisti, vou falar um pouquinho aqui do elenco, vou falar um pouquinho aqui do roteiro das interpretações, dos cenários, da OST, do figurino, enfim, vou falar da porra toda e se você é fã de Row 1, assim como eu, vem comigo porque isso aqui tá muito bacana. Vamos começar então pela ficha do drama de Os Casamenteiros ou The Matchmakers. É um drama coreano, né, que começou no dia 30 de novembro e vai até o dia 19 de dezembro, vão ser 16 episódios de 1 hora e 10 dos gêneros histórico, comédia e romance e você pode assistir no Viki. O elenco é formado por Row 1, como eu falei, né, maravilhoso, ele que esteve há pouquíssimo tempo no nosso destino, fez também Rei de Porcelana, O Tempo Traz de Você Pra Mim e Tomorrow, todos esses doramas disponíveis na Netflix. E ela, lindíssima, Cho Yi Yun, né, ela fez School 2021, que é do Viki, né, Hospital Playlist e All of Us Are Dead, que são dois doramas aí mega famosos da Netflix, ou seja, temos aqui protagonistas de muito peso, né. E vamos aqui então para a sinopse do drama, né. Sim Jun Woo é um jovem inteligente e bonito. Ele foi o mais jovem a ficar em primeiro lugar no exame estadual, mas foi escolhido para se tornar marido da princesa. Durante a cerimônia de casamento, a princesa morreu repetidamente. De acordo com o costume do período Jo Seon, ele não pode assumir o cargo governamental e não pode se casar novamente. E ele então se envolve com Jun Son Dook. Jun Son Dook é uma viúva cujo falecido marido era o segundo filho do primeiro vice-primeiro-ministro. Ela secretamente leva outra vida, sob o pseudônimo de Yo Jo Dook. Acho que é assim que fala. E aí ela trabalha como casamenteira e também vendedora de itens femininos, como cosméticos e acessórios. Ela é a melhor casamenteira da capital lá, do lugar onde eles vivem, né. E aí os dois vão se envolver ali, vão tentar fazer com que homens e mulheres solteiros mais velhos se casem. Então, assim, é muito bacana de você ver como esses dois, que são dois bem jovens, né, lidam com a questão de serem viúvos tão cedo, né, tão novos. Eles são ali da nobreza, mas ao mesmo tempo querem simplesmente viver as suas vidas para além de serem da nobreza, né. Eles querem fazer o que estão afim, né. Não ficar lá só na nobreza, lá sem fazer nada, como muitos faziam, né. Eles querem viver ali a vida deles e tudo mais. Então, vamos para alguns pontos aqui de discussão, que eu acho que é bem interessante da gente falar. É justamente sobre as leis de casamento da época, né. As solteironas, elas não eram bem vistas pela sociedade naquela época, né. Sem contar que os casamentos eram arranjados sempre por classes. Então, se você é de uma classe mais baixa, vai casar com alguém da classe mais baixa. Se você é da nobreza, vai casar com alguém da nobreza. Enfim, esse casamento, ele era arranjado de forma que beneficiasse as duas famílias que estavam sendo ali unidas, né. Naquela época, as mulheres não podiam escrever. Aliás, elas não tinham muitos direitos naquela época, né. Enfim, e é engraçado de ver isso, porque, assim, engraçado. Engraçado o modo de dizer, né. Não é nem um pouco engraçado as mulheres não terem os direitos que têm hoje em dia, né. Mas, assim, o que eu tô querendo dizer é que é inusitado ver que uma delas acaba usando até um pseudônimo masculino e se veste como um homem pra poder escrever romances para o público adulto, né. Romances com aquele teor mais, assim, caliente e tudo mais. Então, é interessante de ver que tem uma personagem com esse perfil. A protagonista vivendo uma vida dupla é muito legal, porque é sempre inusitado, né. Sempre tem umas cenas muito loucas. Quando a pessoa leva uma vida dupla, né. Tipo assim, uma hora ela é aquela coisa bem recatada da nobreza, não sei o quê. E da outra ela é uma casamenteira super espivitada. E ser casamenteira é o que faz ela realmente feliz, né. Porque ela realmente tem o dom de fazer boas uniões, né, de casais que não só se unem por interesse da família, mas que acabam também se unindo por terem, enfim, características, o próprio caráter mesmo da pessoa acaba casando. Então, assim, acaba, né, tendo a ver um com o outro. Ela era realmente uma Tinder ambulante, né, uma Tinder de Jocion, enfim. Como eu falei anteriormente, uma coisa que é super interessante de ver, é justamente os protagonistas serem viúvos tão cedo e como eles estão lidando com o luto, né. E vamos falar agora um pouquinho mais dos personagens, do roteiro, né. Eu acho que o roteiro tá indo bem, né. Assim, o ritmo do Dorama, ele é um pouco lento, mas tem muitas cenas engraçadas, então acaba te deixando um pouco curioso ali com o que vai acontecer, né. O casal principal realmente tem uma ótima química, né, no melhor estilo enemies to lovers. Realmente eles começam ali com o pé direito, né, rola ali umas briguinhas entre eles dois, umas implicâncias, assim. Mas a gente sabe que aos poucos eles vão começando a se interessar um pelo outro e tudo mais. Ele é muito egocêntrico, né, ele é muito arrogante, deixa a gente um pouco irritado, assim, né, com o jeito dele. Mas, assim, em pouco tempo, né, só nesses três primeiros episódios já dá pra ver que ele tem uma certa curiosidade sobre a nossa protagonista, né. E há algumas intrigas ali da nobreza, né, umas confusões ali com relação a como que a princesa morreu de forma tão repentina, se ela era tão nova e cheia de vida, né. E a gente tá ali vendo que muita confusão ali vai acontecer. Então, isso acaba deixando a gente interessado em acompanhar os próximos episódios, né. Então, a pergunta que fica aqui é se eu vou continuar assistindo, com certeza, né. Até porque eu quero saber como é que eles vão superar o luto, porque mostra bastante eles ali ainda pensando nos seus respectivos ex-marido e ex-esposa, né. E como que eles vão ficar juntos, né, porque até agora eles tão meio que se odiando ainda, né. Quero ver também como é que essas solteronas aí, que não querem casar de jeito nenhum, se elas vão realmente casar ou não, porque tá rolando ali uns embates, a mãe delas não tá querendo que elas casem, porque a mãe delas é cega. E aí elas falam, ah, se minhas filhas forem morar longe de mim, quem vai cuidar de mim que sou cega? E vamos ver se no final das contas, o que aconteceu com a princesa, né, se ela realmente ali morreu de morte matada ou de morte morrida, né. Acho que é o grande mistério ali que eles vão investigar e vão tentar descobrir, né. Então, agora que eu já falei aqui o que eu achei dos primeiros episódios do Dorama, vou falar um pouquinho da OST do Dorama, que é realmente muito linda. E eu quero reagir aqui junto com vocês ao MV da música tema aí do Dorama. Vamos conferir aqui, então, Half of My Heart, né, com o Theo do P1 Harmony, que é, como eu falei, né, a trilha sonora aqui da Matchmakers, o tema, né, principal do Dorama. Então, vamos ver essa OST aqui agora, 3, 2, 1. O bom é que nós vamos conseguir ver algumas cenas do Dorama, vamos ver o Row 1 com esse figurino incrível. Aliás, o figurino da série é incrível, a cinematografia é linda. Eles estão com cabelos lindos, maquiagens lindas. Realmente, a produção é impecável desse Dorama. As locações são lindas e que música linda, né, gente. Olha essa voz. E o Row 1 tá com um time de comédia maravilhoso, como sempre, né. Ele tem um ótimo time de comédia. Olha que coisa linda essa tomada, gente. Olha esse figurino impecável. Que produção impecável. Eles já se encontram pela primeira vez de uma forma muito inusitada, né. Ela tá sempre protegendo ele, né. Ela é uma personagem muito forte, né. Uma personagem feminina muito forte, né. Olha esse ritmo, gente. Muito contagiante e apaixonante. Assim como eles dois. Você vê que ele já tá começando a ficar interessado nela. Você vê que ele achou ela bonita, né. Ele pensa nela, assim, de uma forma diferente. Enfim. Embora ele seja extremamente inteligente, né. E sagaz. Mas ele sempre se desconcentra. Sempre fica meio tímido quando tá do lado dela, assim. É engraçado de ver a relação deles dois. Muito fofinho, gente. Que casal fofo juntos. Uma química incrível. A cara dele é muito boa. Gente, olha essa bridge. Não tinha escutado a música inteira ainda. Só pedaços, né. Só trechos da música. Gente, ela joga ele no chão. Que engraçado. Gente, eles fazem e a gente ri o tempo todo. Tem algumas cenas que são mais sérias, óbvio. Mas nas cenas cômicas é que eu acho que o Dorama se destaca, de fato, assim. Tô doida pra ver o que vai acontecer com esses dois, gente. Super ansiosa. Gente, que voz linda. Que música incrível. Amei esse MV. Bom, gente. Então é isso. Acabamos de ver aqui Half of My Heart. E vamos continuar vendo The Matchmakers? Vamos continuar vendo The Matchmakers. Afinal de contas, o Roll 1 nunca é demais, né, gente? Então vou ficando por aqui. Um super beijinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto